A Petrobras anunciou ontem a descoberta de uma reserva com capacidade de produção diária de 1.400 barris de petróleo e 45 mil metros cúbicos de gás natural em Coari. A nova reserva fica a 25 quilômetros de Urucu. Com isso, um novo polo produtor de petróleo e gás deve ser criado na bacia dos Solimões. Baixo estoque de sangue no Emoã intensifica campanhas carnavalescas para conseguir doadores. Nas últimas semanas, o estoque de sangue da Fundação Emoã diminuiu pela falta de doadores, o que é atribuído a esta época de férias. Quando faltam voluntários, os mais antigos são convocados. Este é o caso de Ricardo Monteiro, que há três anos doa sangue. Sempre que o Emoã precisa, me chama e eu sempre estou disposto a doar. Sempre que eu posso, eu venho. Para se ter uma ideia, atualmente o estoque conta com 447 bolsas de sangue, o que daria para atender a demanda de hospitais públicos e privados por apenas três dias. Nós não queremos trabalhar com três dias. Obviamente, em situações de emergência, nós precisamos ter mais estoque. E o que nos preocupa é o carnaval, onde há um consumo muito maior por conta da violência. O Emoã, em parceria com outras instituições, intensifica nesta época diversas campanhas para doação de sangue. E o bloco do Vampirão já deu pontapé inicial para aumentar o estoque de bolsas. Carnaval com solidariedade é o que pede José Luiz, paciente do Emoã, em processo de quimioterapia. Nessa época de carnaval, talvez falte, mas aquelas pessoas que doam, que elas possam vir e doarem sangue para que uma pessoa tenha vida. E se depender da animação dessa turma, o bloco do Vampirão vai reunir muitos doadores para suprir a necessidade dos hospitais. E no sambódromo de Manaus vai ser realizada mais uma edição da banda Leva Eu. A Blitz da banda reuniu na Praça do Eldorado vários foliões para divulgar ela, que é uma das maiores bandas de abadá de Manaus. Em sua quinta edição, o Leva Eu promete, além de muito carnaval, uma mistura inusitada de ritmos no sambódromo da cidade. Esse ano promete ser uma edição muito especial, porque pela primeira vez a gente está incluindo o ritmo que está tomando conta do Brasil, que é o sertanejo, com o Guilherme Santiago fazendo um sertanejo elétrico. Vai ter palco, vai ter trio, vai ser a grande festa do momento que a cidade está passando, que é o momento de carnaval. Força da juventude, dedicação da comunidade e a mistura de ritmos. Esses ingredientes, aliados ao samba-enredo, que faz uma homenagem a Manaus, são as apostas da mocidade independente do coroado para buscar o primeiro título no grupo especial. As camisas guardadas como relíquias por Seu Montelo, um dos fundadores da mocidade independente do coroado, mostram um pouco da história da escola, que nasceu em 1988. E mesmo com tanta dedicação, ele nem se considera um bom sambista. O sambista, para mim, é aquele cidadão que sabe botar com instrumentos, que sabe desenhar uma fantasia. E ele sabe inteiramente, é loção do que é um samba-enredo. Eu sei tudo isso, mas eu não sou pintor com instrumentos, eu sou um samba. Eu gosto de ajudar, tá? Se eu puder investir, o meu pouquinho que eu posso investir, eu invisto. Mas é só ele pisar na quadra da escola que a humildade dá espaço à paixão pelo carnaval. Isso aqui é um cumprimento, né? O sonho se realiza quando a gente está lá no centro de convenções, que vem aquele pessoal, todo mundo cantando os fogos e mostrando lá o que a gente fizemos durante o ano. E é assim com todos os integrantes da Verde Amarelo, que este ano promete surpreender na avenida em busca do primeiro título de campeão. A expectativa da mocidade independente do coroado é fazer um belíssimo desfile para disputar de igual para igual. A escola vai levar para a avenida 2.500 integrantes, divididos em quatro alas, com destaque para quatro carros alegóricos. O enredo Manaus e suas maravilhas vai ser desenvolvido basicamente em quatro setores. O primeiro é o setor da cultura, o segundo setor, vamos falar das belezas naturais, o terceiro da culinária e vamos fechar com o setor da arquitetura. E se no ensaio já dá para sentir a energia dos integrantes da escola, imaginem como vai ser no Sambódromo. Bem melhor. Aqui sai uma palhinha. Lá na avenida tudo acontece. O mestre Léo, com apenas 27 anos, é o mais jovem comandante de bateria das escolas do Grupo Especial aqui de Manaus. No ano passado, ele se arriscou e na hora da paradinha, ele fez os integrantes brincarem de estátua. A brincadeira deu tão certo que este ano ele promete se arriscar ainda mais. Ela vem com o ritmo normal de primeira e segunda, vai ter um certo ponto do samba, que a bateria vai fazer estilo mangueira e a gente vem com a inovação, que é lançando o reggae na avenida. Uma bateria que vem representando a fila harmônica, todo mundo esperando um toque clássico e eu não vou fazer um toque clássico, vou fazer um reggae. E se a mistura vai render o título este ano ou não, só vamos saber depois do desfile. Mas por enquanto, o samba, o reggae e o clássico já fazem a festa no coroado. E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Obrigado pela audiência e até a próxima. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri